Opa, beleza, montalveiras, montalveiras da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos aqui, galera, ao nosso primeiro vídeo do nosso Might and Magic Duel of Champions, tá? Que vem aqui pro canal toda segunda-feira Mas agora, cara, a gente tem uma novidade pra passar pra vocês E a grande novidade, cara, é que a Ubisoft decidiu dar sua contribuição pra nossa série aqui The Might and Magic Duel of Champions, cara Que vem pro canal toda segunda-feira Porém, antes tava vindo apenas 7 horas da noite com um vídeo de batalha ali, duelo, tá ligado? Mas agora, cara, graças a Ubisoft, teremos dois vídeos aqui na nossa segunda Duel of Champions Que é o primeiro vídeo sempre 2 horas da tarde Que é exatamente esse aqui, de unbox e sorteio, maluco Assim como o Yu-Ki-Oh! e quinta Pokémon, tá bom? Agora, 7 horas, continuaremos normalmente com nossos vídeos de duela, tá ligado? Aí tu me pergunta como é que a Ubisoft, né? Qual vai ser a contribuição delas para conosco? Galera, muito simples e muito maneiro A Ubisoft vai ceder pra mim aqui packs Pra eu abrir, pra fazer um box, pra vocês conhecerem cartas novas A gente ter essa experiência de abrir o box Fazer o box de Buster, assim como a gente faz nas outras séries E venha, né? Conhecer cartas novas Agora também, mas massa de tudo É que também a Ubisoft vai dar packs pra nós Fazer sorteios aqui no canal Então, cara, nesse exato momento Tem o link na descrição do vídeo pra você clicar E participar do sorteio Então, o resultado do sorteio será na próxima Segunda-feira, 2 horas da tarde Em vídeo, assim como estamos fazendo aqui agora E depois a gente parte pro unboxing No caso desse vídeo Mas o padrão formal mesmo Será primeiro um vídeo de unboxing E no final desse vídeo O resultado do sorteio E o anúncio de um novo sorteio E clica no link que tá aqui na descrição, cara Do sorteio, onde você vai ser direcionado Lá pro aplicativo do sorteio Lá no Facebook, cara Vocês verão lá que teremos 3 ganhadores Então o primeiro colocado Irá ganhar um pack, certo? Na verdade, um código, tá? Um código Da qual esse código terá 2 packs Um pack será do Guerras Esquecidas E 5 torres, tá bom? O primeiro colocado irá ganhar isso O segundo colocado irá ganhar a mesma coisa Ou seja, um código que corresponde Um pack dos Guerras Esquecidas E um pack das 5 torres Agora, o terceiro colocado, cara Gara, eu adoro falar gara Em vez de falar gara, tá ligado, velho? O terceiro colocado, então, irá levar Um desse código Um desse código Na qual também terá 2 packs Dessas coleções Dessas expansões, na verdade Que eu falei pra vocês Que eu mencionei, ok? Então, mano, não perde tempo, cara Se você gosta do jogo Quer começar a jogar Essa é a sua chance Na descrição do vídeo Também tem o link Pra você fazer o download do jogo E começar a jogar O jogo é de graça Então, velho Não perca tempo Já baixa aí Faz sua parada, treta lá Faz o treinamento, cara Porque o treinamento Você já faz, assim Aumenta de level muito rápido E você vai ver Que o jogo é muito épico, tá ligado? E por que a Ubisoft Tá querendo fazer Dando essa contribuição Aqui no canal, galera? Porque a Ubisoft, velho Na boa, eles estão querendo Mais campeões Através dos torneios Que eles fazem E é desses torneios Que a gente vai falar agora, cara Semanalmente A Ubisoft, ela organiza O torneio chamado Origem dos Campeões Tá bom? Semanalmente tem esse torneio Então fique ligado Participa lá do grupo Do Facebook Deles Ou então da Lopes Eu recomendo os dois, tá? Porque tanto do grupo da Lopes Quanto do grupo deles Até quarta-feira, mais ou menos Terá o anúncio Do torneio dessa semana Tá bom? Então os torneios semanais São chamados de Origem dos Campeões E o que é bacana De você participar desse torneio Da Origem dos Campeões? Além de você ganhar XP pra caralho Tá ligado? Assim, XP jogando mesmo Ficar cada vez mais boss no jogo Você vai concorrer a uma vaga Para o torneio, cara Mensal que eles fazem Chamado de Duelo dos Campeões Beleza? Então recapitulando aqui Eles fazem torneios semanais Chamados de Origem dos Campeões Da qual dá vaga Para o torneio Duelo dos Campeões Que é uma vez por mês E as finais sempre são transmitidas Lá no Do Twitch TV Transmitida ao vivo No Twitch TV Oficial da Upsoft Brasil Tá ligado? Então em breve Eu mesmo Estar participando Desses Origem dos Campeões Desses torneios semanais Vamos ver se uma hora ou outra A gente consegue ficar em primeiro nele E eu gostaria que vocês Você Jogasse pra caralho também O Duelo Champions E também tentasse O torneio lá Origem dos Campeões Tentar ali, cara Ficar top 5 Top 1 Top 1, tá ligado? Fique em primeiro, mano Tá tranquilo? Agora pra você participar Desses torneios aí É bom você ler as regras As regras também Estão aqui na descrição Do vídeo Então clica lá Você vai ver que a única Na verdade o único requisito Que você precisa Pra participar desse torneio É chegar a level 5 do jogo O que é muito fácil de acontecer Principalmente quando você Faz o treinamento completo Tá bom? Do jogo E, cara Ter tempo Ter tempo Tipo Dedicar uma hora do seu dia Pra participar do torneio Tá beleza? Bom, então meu Muito obrigado a todos vocês Que apoiam aqui o canal E apoiam também Essa série de Duelo F Champions E meu muito obrigado Ao Panetone E, cara A Ubisoft, né E aproveitando também Parabéns a Ubisoft aí Porque de todos os card games Que nós fazemos Hearthstone Pokémon Yu-Gi-Oh A Ubisoft é a única desenvolvedora Que realmente tá dando Suporte diário, tá ligado? A comunidade Do seu próprio jogo Tá ligado? Acho que nada mais justo, cara Se você tem um jogo Se você tem um card game Que seja Você tem que dar suporte Pra sua comunidade Então a Ubisoft Tá de parabéns Por tá fazendo isso Tá beleza? Bom, galera Então é isso aí Vamos agora abrir O nosso unboxing Aqui no hoje Não, não Estreando o nosso unboxing Na segunda Duel F Champions Beleza? E vamos ver o que Que vai sair de bom Pra nós E não se esqueça Clica agora no link Pra participar do sorteio Beleza? Então let's do this Aí chegou a hora Do unboxing, man Oh yeah, baby Bom, galera Como vocês estão vendo ali Temos três packs Pra abrir nesse exato momento Lembrando que isso aqui É uma cortesia Da Ubisoft Brasil Então muito obrigado Novamente E não se esqueça De participar do grupo deles Que lá no Facebook O link está aqui Na descrição do vídeo Tá beleza? E velho, vamos nessa, cara Vamos ver aqui Então Desses três packs, galera É muito simples Dois packs É o pack de reforço Que é muito interessante Para o set básico E um desses packs É pack heróico Ou seja Tem cartas do set básico E sempre vai vir Pra nós Um herói Tá beleza? Então vamos lá Vamos ver qual é o pack Que nós vamos abrir nesse momento Carregando aqui Vamos conhecer as cartas E eu consegui uma carta Coringa, né De brinde aqui Show de bola Eu sempre preciso dessas coisas Pra, né Desbloquear cartas interessantes Pra gente Que a gente esteja precisando Tá bom? Beleza Bom, galera Então aqui É o pack de reforço É, pack de reforço Exatamente Porque não tem nenhum herói aqui Bom, galera O que que já veio aqui? Vamos lá Dos mais básicos, né Aos melhores Então primeiro aqui Vem o sentinela imperial Um de recurso E um de might Um de ataque Um de retaliação E dois de HP E ele é interessante Porque essa facção Ela sempre dá Mas a maioria dos seus monstros Tem essa habilidade Que é guardar Tá ligado? Então, por exemplo Se um lutador bater nele Cara, vai ser retirado Um de ataque Ou seja Se o cara tem dois de ataque Esse aqui vai receber Apenas um Tá ligado? De dano Mais ou menos isso A próxima carta Então aqui Vai ser o esqueleto infectado Da facção necrópole E ele Deixa eu ver aqui Ele tem dois de recurso Dois de might Um de ataque Zero de retaliação E três de HP Ele é imune à retaliação Ou seja Quando ele ataca Ele não recebe dano Tá ligado? E ele dá um de infecção Ou seja Quando entrar O turno do seu adversário Certo? Que tiver aquele marcador De infecção Ele tomará Um De dano ali Por infecção Vamos lá Vamos lá pra próxima carta Aqui já é um arqueiro Criatura atiradora Muito comum aqui Na facção de fortaleza Três de recurso Três de might Três de ataque Dois de retaliação Quatro de HP E a habilidade dele É muito simples Como todo arqueiro Ele é imune à retaliação Ou seja Ataca e não recebe dano Não recebe atano Por atacar Mas ele recebe dano Do adversário Por batalha O elf arqueiro Outro também marino Muito simples Ele aqui já é neutro Três de recurso Três de might Três de ataque Zero de retaliação Três de HP E também Tem a mesma habilidade Que é imune à retaliação Bora ver o outro aqui Agora aqui já é uma fortuna Galera Uma carta sorte Que a gente ganha cinco A gente gasta Três de recurso Mas ganha cinco De recurso Ou seja A gente ganha ali Ao todo dois Tá ligado E vamos lá Mais aqui O que que saiu Outra sorte Aqui Ponto de emboscada Até o final Até o final do seu turno Criaturas lutadoras E voadoras Podem atacar Criaturas na linha De fundo Por que que ele não conhece Galera Monstros lutadores E voadores Não podem atacar Um monstro de fundo O que que seria um monstro de fundo Porque na fileira Tem dois campos Ali pra você colocar monstros Atrás Você pode colocar Apenas Voadores E arqueiros Tá ligado E quando tem um monstro Na frente Desse arqueiro Ou desse voador O monstro Que tá ali O seu monstro Tá ligado Só pode atacar O monstro de trás Se você tiver um arqueiro Agora com essa sorte aqui Ele já permite você Tipo dar uma Vamos supor Ele dá um pulo Tá ligado Dá um pulo E acertar o monstro de trás Que não seja arqueiro Óbvio O seu arqueiro Ah enfim Você entendeu Vamos lá Agora aqui Fortuna Outra sorte Venha do dragão Dois De sorte Pra gente ativar E aumente um O nível De magia É neutro Pode jogar Em alguns decks Mas eu não acho tão interessante Agora saímos aqui Com o muro de rochas Ele tem um de recurso Um de magia Da qual eu até acho Até interessantezinho Vamos ver a habilidade Dessa carta aqui Dessa magia Encante uma fileira Permanente Quando uma criatura Lutadora Da fileira Encantada Atacar Previne todo o dano De combate Que seria causado A criatura Atacante E por ela Então o muro de rocha É destruído Beleza Então é como se realmente Entre seus dois monstros Criasse um muro gigantesco Ali E naquele turno Ali onde você vai atacar Você vai bater na parede Ela vai ser destruída E aí você ainda Tipo Salva um HP Ali De seus monstros Mais ou menos isso Bom Vamos lá Agora começam a sair As cartas boas Galera Tiramos aqui então A espectro vingativo É uma necrópolis Com quatro de recurso Quatro de might E um de magic Dois de ataque Um de retaliação Cinco de HP E ela é uma criatura voadora E ela tem um ataque Que a habilidade na verdade Que é o seguinte É o imaterial O dano causado A essa criatura Por fontes não mágicas É reduzido pela metade Arredondadas para baixo Tá beleza? Ou seja Cara Se alguma coisa não For não mágico É reduzido pela metade Então salvo engano É isso mesmo Se seu monstro Bate quatro E vai bater nessa criatura Tá ligado? Vai bater dois Então ela tem essa habilidade Que é bem interessante Agora saímos aqui Com outro elemental De terra menor Tá galera? Cara Esse aqui foi um dos motivos Da galera lá O Luciano principalmente Lá do grupo da Brasil Em me encher o saco Porque eu falei Que eu curtia pra caralho Esse monstro aqui Junto com a Eleanor E ele Ele deduziu Que eu falei Que ela Que era imbatível Tadinho dele Luciano Você é só um safado Você é só um safado Tá bom? Não funciona assim Não é imbatível Mas de qualquer forma Eu tenho um carinho legal Por essa carta aqui Porque eu acho ele muito foda Tá ligado? Bom Cinco de recurso Ela é neutro ali Cinco de magic Um de might E na verdade Cinco de might E um de magic Eu inverti Três de ataque Quatro de retaliação Sete de vida E é uma criatura mágica Ali Tá normal Não tem nenhuma habilidade É só bater É só Tipo Porque a retaliação dele É muito alta Cara Então Se algum monstro Que não tem imunia A retaliação Vai tomar um dano Pra caralho Desse monstro aqui Bom Saímos com agora O terreno baldio Meu irmão Que é uma carta de sorte E ela é contínua E precisa de quatro de sorte Pra ativar ela E cinco de recurso Ela é neutra E o que ela faz aqui? Até o seu próximo turno Selecione uma criatura Feitiço ou sorte O oponente O oponente não pode jogar Aquele tipo de cartas Tá ligado? No turno dele Muito massa Que é um Tipo Uma carta controladora Curti E uma carta prêmio Que saiu aqui É a glória resplandescente Tá Desculpe por essa interpretação É o seguinte Cara Seis de recurso Seis de might Um de magic Ela tem três de ataque Três de retaliação E cede de HP E ela tem uma habilidade Muito boa Tá Ela é uma voadora Certo? Uma criatura voadora E ela tem uma habilidade Que é interessante Ela regenera três Então no início Da sua fase de abastecimento Ou seja No início do seu turno Cure três de dano Dessa criatura É tudo totalmente automático Muito bom Essa carta aqui Ela é meio pesada Precisa de seis Né? Pra você ativar ela Mas eu acho Que ela tem uma habilidade legal Beleza? Bom cara É isso aí Vamos agora Para o nosso segundo buster Olha Então lá Vamos clicar aqui Vamos ver o que vai sair E abrindo Já vi um Diagonalte ali Maravilha Eu tô precisando Para montar um deck Que o Bruno Que é o BR BR Soul Power Ele é o campeão Atual campeão E aí é engraçado Que o BR Soul Ele achou que uma hora Eu falei Souza BR Souza Não cara BR Soul De alma Power Cara joga muito bem Obrigado pelas dicas Que você tá me dando Meu brother Bom cara Então vamos lá Primeira carta aqui Uma carta totalmente comum É o Diagonalte Mas ele é porradeira Do inferno Três de recurso Três de might Quatro de ataque Três de retaliação Quatro de HP Criatura lutadora Sem habilidade Vamos ver aqui Agora temos o Cabana Xamã de Sangue Um de fortuna Fortaleza Que é a facção Fortaleza E a seguinte forma Ela funciona assim Até o final do turno Pegue uma carta Da sua mão E coloque virada Para baixo No topo do seu Grimorium A criatura alvo No caso aliada Ganha mais dois De ataque Isso aqui é Eu acho que isso aqui É mais para ganhar jogo Tá ligado Mas tudo bem Vamos lá Temos outro aqui Que eu curto para carar Essa carta É outra carta de facção Fortaleza Um de recurso Um de sorte No caso E velho Se liga na habilidade Dessa carta Selecione uma criatura Aliada Cause dano Igual a saúde Restante da criatura Selecionada Tá E aí você Vai selecionar Outra criatura E você vai causar Um dano nela Vou explicar isso já já E aí tá Em seguida A criatura selecionada É destruída Vamos supor que vocês viram Agora podra Agora podra Ai meu Deus Aquela pedra Tá ligado Aquela carta que eu falei Que eu tenho um carinho gigantesco Aquele pedregulho Então Ele tem um HP 7 Se você desce aquele monstro E você Joga essa carta aqui Ou seja O HP daquele monstro É 7 Então o que você vai fazer Ele tem um HP 7 Você vai selecionar Aquele monstro Certo E aí você vai selecionar Um depois Um monstro Do seu inimigo E aí você vai causar 7 de dano Naquele adversário dele Na criatura que você selecionou Tá bom Ou seja Um ataque muito poderoso 7 de ataque é muita coisa Porém tem esse revés Da qual você tem que descartar Aquela Você tem que mandar pro seu cemitério Aquele monstro que você selecionou Ou seja O pedregulho E ir embora Mais ou menos assim Mas o pedregulho Tem 7 de HP Tudo bem Mas se você usar essa carta Com pedregulho lá Com 5 de HP Você não vai causar 7 de dano Você vai causar 5 de dano Beleza? Essa carta funciona Da seguinte forma Dessa seguinte forma Bom Terceira carta aqui Nós temos aqui Dois recursos Dois de sorte É uma carta Cemitério Necrópoli E ela é uma sorte Vamos ver aqui Saque uma carta Ou se o seu oponente Tiver mais criaturas No campo de batalhas Que você Pegue uma criatura Do seu cemitério E coloque na sua mão Beleza? Então faz muita justiça Com o nome dessa carta Que é o próprio cemitério É tipo Dark and Death Tá ligado? Vamos lá Agora temos o escudo de pedra Uma carta que eu acho Até interessante Dependendo do seu desespero Tá ligado? Você precisa Pra ativar ela aqui Três de recurso E quatro de mágica Ou seja Meio pesadinha Mas ela é uma feitiça contínua Que é da seguinte forma Evite todo o dano Que seria causado Ao seu herói O escudo de pedra É destruído No final do turno Na qual evitou o dano Que fosse causado Então é como Se o seu herói Tá aqui Você vai anexar Essa carta a ele É uma ferramenta Vai ficar lá Tá ligado? É uma contínua E aí ele vai levar dano Naquele turno Do seu adversário E aí quando O seu adversário Passar o turno Esse herói Não tomou dano nenhum Porque ele ficou protegido Mas essa carta é destruída Tá bom? Vamos lá Temos aqui um atirador Do inferno Atirador do inferno Interessante né É chamada criador Dois de recurso Dois de might E um de magic Ele tem um de ataque Zero de retaliação E dois de HP Como todo atirador Em jogo cara Ela é imune em retaliação Só que ela tem uma habilidade a mais Que é o canal magic 1 Enquanto essa criatura Estiver em jogo O seu nível de magia Aumenta em 1 Olha que interessante né Muito massa Bom Vamos lá Agora uma carta é sorte Posto avançado fortificado É da facção estrelinha Tá ligado? Redondinho Qual que é o nome Dessa facção mano? Ai cara Deu branco o nome Dessa facção agora Mas vamos lá Dois de recurso E dois de sorte Tá? Saque uma carta Ou se o seu oponente Ou se o seu oponente Tem mais criaturas No campo de batalha Que você Você vai ganhar Quatro de recurso Ou seja Você vai ganhar Você vai gastar Dois de recurso E vai ganhar mais dois Oh shit man Tá bom Bom Nosso primeiro evento Aqui eu acho né Nos buses que nós estamos abrindo Que é uma É um evento que acho que Muita gente até utiliza Que é o dia de sorte Você vai gastar Três de recurso Você vai escolher uma carta Da sua mão Vai né Mandar embora Vai descartar ela E você vai comprar uma carta É até interessante Bom Agora aqui galera Nossa carta Rara né Se não me engano Essa aqui A verdinha é rara É o cifão de almas Ela é mágica Tem dois de recurso Dois de magic E ela usa da seguinte forma A habilidade dela Selecione uma carta de feitiço Da sua mão Com custo menor Ou igual Ao número de criaturas inimigas No campo de batalha Tá ligado E aí você vai poder Jogar esse recurso Esse feitiço No caso Sem custo Interessante né cara Então essa carta aqui Seria mais Pra caso Se você tem uma Um feitiço Que é muito pesado Com altos recursos Tá ligado Pra você ativar ela Com muito magic E aí não Na verdade é magic não né Porque é isso que Só vai te dar A habilidade de custo mesmo Então Sei lá Você tem um feitiço Tá cheio de monstro No campo de batalha Do seu inimigo E aí você tem Uma carta feitiço Muito boa Mas ela gastaria Muito do seu recurso Isso aqui Iria te ajudar bastante Tá bom Bom Agora aqui O coletor de dízimo Vé Ah o Edmaceda aí Desculpa o Zé Grande Universal Inclusive eu posso falar mal Se eu quiser Ou falar bem se eu quiser Eu cresci na Igreja Universal Então Lascou Tá ligado Eu posso falar dízima vontade Bom galera Isso aqui então Ele tem um de recurso E um de magic É Ele tem zero de ataque Zero de retaliação E dois de HP Qual que é a única habilidade dele? Rendimento Um Enquanto essa criatura estiver em jogo A sua produção de recurso Aumenta em um Ou seja Fucking bad É excelente Pra você começar o jogo E você aumentar Logo de uma vez O seu recurso Logo do início Tá ligado Então muito bom Muito bom mesmo Até porque é uma carta Que você consegue descer No primeiro Se você for o primeiro A pessoa que for jogar Você consegue descer Essa belezura Bom Segundo a carta de evento Aqui Semana dos Mortos Ou Walking Dead Tá ligado Chama o Chris Resident Evil Tá cheio de mortes Essa porra Vamos lá galera É o seguinte Ela gasta um de recurso E ela destrói uma criatura aliada Você ganha o recurso igual A metade Do seu custo Arredondado Para baixo Ok Os matemáticos Então deixa no comentário Aí Vamos lá galera E nossa grande carta aqui Puta que é o pariu Que delícia Saímos com a Celestial Ela tem 7 de recursos E tem 6 de Might Ela bate 4 Ela tem 4 de retaliação 8 de HP E o mais maravilhoso Delícia Da vida Ela regenera 3 Tá ligado No início do seu turno Ela vai curar 3 Dela mesmo Que delícia Fechou Vamos atualizar aqui E agora cara Vamos para o último pack Que é o pack heróico Vamos ver o que sairamos aqui Com esse pack heróico 3, 2, 1 Vamos ver Qual é o herói que vai vir O herói que vai vir Ok cara Saímos com o herói aqui O Sandalfon Senhor do Poder Tá ligado E ele é daquela facção Que eu nunca lembro o nome Que eu sempre esqueço Mas vamos lá Você já começa com o Might Começa com o Magic Começa com a Sorte Putz É a primeira vez que eu vejo um herói Pelo menos Calma, calma Veteranos, calma É a primeira vez que eu vejo um herói Que tenha tudo Tá bom? Desculpa Mas olha só Ele tem 20 de HP E ele tem a habilidade Que você pode sacar Não, na verdade Você vai sacar uma carta Que como qualquer outro herói tem Mas ele tem a habilidade ali Você vai descartar uma carta E vai ganhar 2 de recurso Interessante Interessante Tá bom? Bom, agora de monstro aqui Saímos com a Glória Radiante Que é voadora Tá? Ela é bem tranquila Na verdade 3 de ataque 2 de retaliação 5 de HP Não tem muito segredo O que que saímos aqui? Uma carta de sorte Chamada Rio de Gemas E cara Precisamos de 3 recursos 3 de fortuna Pra fazer ela 3 de sorte E a gente vai ganhar 5 5 de recursos Olha que delícia Bom, saímos aqui Com uma tiradora Bom pra você começar o jogo E o interessante dela É assim É do deck Fortaleza Você já consegue descer No seu primeiro turno Nesse monstrão delícia aqui Mas Aqui é o negócio Ele tem um HP baixo? Tem Só que já tem 2 de ataque Isso no início, cara O seu adversário Provavelmente vai descer Algum monstro Com a 2 de HP Então esse aqui Ele vai Pra ele se defender Aí no caso aqui Ele já mata E você vai tentar Controlar o campo Temos aqui então Outra sorte Que é a fonte da juventude 2 de recursos 2 de sorte Até o seu próximo turno Todas as vezes Que seu oponente jogar uma carta Cure 2 de dano Do seu herói Então, né Certa A lei é interessante Vamos lá Deixa eu ver aqui Até o seu próximo turno Quando seu Ah, tá O nome dela, tá Cara Essa aqui é a rara Se não me engano, né É a casa de loucura Ela é inferno 2 de ataque 2 de recursos 2 de recursos E 2 de sorte E é o seguinte Até o seu próximo turno Quando o oponente Jogar uma carta Ele deve descartar Uma carta Ou seja, né Tipo, dá até pra dar Uma combada Tá ligado Então, com essa aqui Junto com essa aqui Só que elas são Facções diferentes Então, não tem como jogar Mas, de qualquer forma Isso aqui é muito interessante Porque se você deixa O seu inimigo Banguelo Banguelão Ali a mesa Vazia e tal E, tipo Vamos supor que ele tem Muito recurso Então, óbvio que ele vai Descer feitiço Vai querer descer Alguma coisa, né Monstros principalmente E aí, nessa carta aqui Ao mesmo tempo que ele vai Descer uma parada Ele vai descartar outra Ou seja Não é nada interessante pra ele Bom, temos aqui então Mais uma sorte Que é o prisão 5 de recurso 5 de sorte Pra, né Descer ela Ela da outra facção ali Até o seu próximo turno Durante a fase de abastecimento O oponente Não produz recurso Cara, isso É muito bom, cara Porque é como se você Fosse jogar Dois turnos Sim, porque Vamos supor Se você faz Todo o seu jogo ali Certo Todo o seu jogo E aí tá beleza E aí você vai Joga essa carta E passa Cara, o seu oponente Provavelmente ele vai estar Com zero de recurso Do último turno E como ele não vai gerar Recurso, velho A única coisa que ele vai fazer É passar Ou seja Você vai jogar dois turnos A parada é essa Com essa carta aqui, tá bom Muito roubada Bom, agora aqui O teletrans O teleporte, né Mas pra mim é teletransporta Tá ligado? É muito simples, cara Com dois de ataque Na verdade Com dois de recurso E dois de magia Ela é um feitiço E você vai reposicionar A criatura Alvo, né Aliado ali Pra uma outra posição válida E aí você pode atacar Mesmo assim Porque quem sabe Você já sabe Que no Mighty Magic Duel of Champions Você ataca E no máximo Algumas cartas Podem ainda se mover Por causa de algumas habilidades Mas no máximo Cartas normais Você ou ataca Ou você move Fora isso Você não pode fazer mais nada Com ela, beleza? Bom galera Então atualizamos aqui E vamos finalizar O nosso vídeo De unboxing Nosso primeiro unboxing De Duel of Champions Deixa no comentário Sugestões, né Pra gente aprimorar mais Nosso quadro de unboxing Eu sei que o vídeo ficou longo Mas o meu sempre primeiro vídeo De unboxing Eu gosto de ler todas as cartas Às vezes não precisava ter lido As primeiras lá Porque realmente Todo mundo já conhece Mas eu gosto de ler todas Até porque tem gente Começando no jogo Todos os dias Então tem todo dia Gente nova Querendo ver cartas Iniciais também Tá beleza? Bom, como eu falei Deixa no comentário Sugestões Pra gente aprimorar Nosso quadro aqui Sua opinião sempre é muito bem-vinda E é isso aí galera Vou finalizar o vídeo por aqui Meu muito obrigado a vocês Que assistiram até aqui Já deixaram seu like favorito Pra ajudar na divulgação E na avaliação Não se esqueça de participar Dos nossos grupos O grupo do Do F Champions Brasil E do grupo Do F Champions da Lofts E também do sorteio Caso você queira Ganhar packs Do jogo aqui Teremos 3 ganhadores Na próxima segunda-feira Então não fique de fora Desse sorteio E também Meu muito obrigado De verdade Ao Panetone Que é o Panetone galera É o nome Do Community Manager Tá? Do Do F Champions Aqui no Brasil E meu muito obrigado também Pela Ubisoft Brasil Por esse apoio maroto Que eles tão dando Que eu fiquei muito feliz Beleza? Bom 7 horas da noite Hoje temos vídeo de duelo Não perca lá Beleza? Eu não faço ideia ainda Do que eu vou gravar Se eu conseguir O deck Que eu tô pensando Eu vou fazer um deck De inferno Que o BR Souls Power Passou pra gente Beleza? Bom Então vou nessa Um grande abraço Fale de mim Para seus amigos Porque I'm fucking Batman Oh yeah E fale de nós Porque We are Nigga o Shadow Oh yeah baby Haha Bom galera E também deixa no comentário Nesse momento Qual é das cartas aí Que vocês viram Que vocês mais gostaram Beleza? Então eu vou ler os comentários Quero saber Quais foram As cartas que vocês mais gostaram Então vou nessa Um grande abraço E fui! Puxou? Puxou? Passou? Ah ganhamos Que maravilha Nossa que delícia Ganhamos aqui Que massa Olha o Magi Dando boa sorte Pra gente Então acabou Que a sorte dele Bem atrasada Mas eu acho Que de qualquer forma Ele mandou Boa energia E a gente conseguiu Ganhar aqui A nossa primeira vitória Primeira vitória Em arena Jogadinha Aquela parada Tchau Tchau Tchau